E agora o comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. A pobreza da campanha presidencial durante o primeiro turno aprofunda-se no segundo round. Estigmatizado por Bolsonaro nos cultos, Lula cogita divulgar carta aos evangélicos. Superado por Lula nas sacristias, Bolsonaro se achega a eventos católicos. O país tem muitos problemas, da corrupção à fome, da saúde precária à educação débil. Mas os candidatos e suas equipes decidiram privilegiar um problema que o brasileiro não sabia que tinha, a religião. O Brasil é um país laico, a Constituição assegura ampla liberdade religiosa. Entretanto, a sucessão virou uma disputa travada num pátio de milagres. Vídeo mentiroso impulsionado pelo bolsonarismo nas redes sociais vinculou Lula ao satanismo. Vídeos ressuscitados pelo petismo grudaram em Bolsonaro a pecha de canibal e exibiram o capitão num evento da maçonaria, organização demonizada por evangélicos e católicos. No esboço da carta dirigida aos evangélicos, a ser divulgada provavelmente no sábado, Lula nega que pretenda fechar igrejas, compromete-se com a defesa da liberdade religiosa, descarta propor leis que mexam com valores cristãos da família e da vida, promete combater o preconceito contra evangélicos, inserindo-os em diferentes áreas do governo, na formulação de políticas públicas, especialmente na prevenção às drogas. Enquanto sua campanha prepara um contra-ataque, Bolsonaro se achega a eventos católicos. No final de semana participou, sem ser convidado, do Sírio de Nazaré, em Belém. Nesta quarta-feira, cogita dar as caras em Aparecida do Norte, nos festejos do dia de Nossa Senhora Aparecida. Considerando-se que Deus não dispõe de título eleitoral e que o país não está nas mãos do sobrenatural, os candidatos talvez seduzissem mais eleitores indecisos se revelassem quais são os seus planos de governo. Boa noite.